Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BrushRush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu queria mostrar pra vocês alguns dos meus materiais de desenho favoritos pra fazer coisas no papel, né, em mídias aí tradicionais. Tem algumas canetas, um, pelo menos um lápis, e algumas outras observações que eu quero fazer sobre esses materiais que eu usei muito em 2022 pra fazer todos aqueles shorts e vídeos curtos, né, de um minuto ali mais ou menos, que eu também upei no meu Instagram, no TikTok, fazendo ali aqueles processos no tradicional. Eu fiz tudo isso, né, gente, pra voltar a me ambientar no desenho, no papel, justamente porque eu quero, eventualmente, e isso vai acontecer esse ano, começar a incluir cores aí de novo. Talvez com uma aquarela que eu tenho ali já, né, eu também comprei aquelas tintas Escolar Guache, pra ver o que dá pra fazer com isso de verdade, né, até onde dá pra chegar. Porque eu acho muito legal isso, né, eu percebi que eu consegui fazer uma transferência muito legal de fundamentos e processos que eu aprendi no digital pra essas outras mídias. E eu tô doido pra experimentar e ver o que que acontece. Eu achei aqui em casa também, gente, uma coisa extremamente interessante, que é o quê? Uma das últimas vezes que eu fiz pinturas com tinta e tudo mais foi em telas, né, comprei ali aquelas tintas acrílicas e fiz uma cena, que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, só um minuto. Aqui está o ninja na floresta, que, né, você pode ver aqui que ele matou esse cara, ele tava com uma tocha. Isso daqui foi com certeza inspirado naquele jogo de Play 1, Tenshu, né, que é Tenshu, na verdade. Mas o... Eu falava Tenshu, falasse Tenshu até hoje. E tá aqui, tipo, tem até esse elemento no foreground aqui, né, e tal. Por que ele tá tão iluminado quanto isso? É... Bom, eu farei essa cena diferente e eu quero caminhar pra chegar no ponto da gente recriar esse trabalho, que deve ser de 2009, 2010, isso daqui tem alguns anos já. A gente vai refazer esse tipo de coisa mais pra frente, quando a gente começar a incorporar cores nesse processo. Vamos lá, gente, pra aquela outra mesa. Eu vou usar o meu celular pra gravar ali aquela tela e eu vou apresentar pra vocês os materiais, assim, que eu sempre tinha que ter perto de mim pra fazer os desenhos que eu fiz no ano passado, ok? Então, simbora, depois da vinheta. Rush Rush Então, gente, vamos falar então um pouquinho sobre esses materiais indispensáveis de desenho aqui pra mim, pelo menos no ano de 2022, tenho certeza que essa lista vai começar a aumentar esse ano também. Acho que a primeira coisa que tem que falar é da prancheta da Mocho, né, essa aqui é a prancheta A2, com esse acabamento, né, meio reciclado aqui, esse aspecto bem gostosinho de madeira, e as pranchetas da Mocho é um negócio que também já estão aqui no canal há um bom tempo, e agora essa versão aqui eu tô doido pra destruir. Destruir no sentido de... deixar toda manchada e cheia de cores, sabe? Porque eu gosto da história que revela, né, os materiais. Então, gente, temos aqui uma pequena seleção de itens, e eu vou falar de todos eles, né, um por um aqui pra vocês. Acho que dá pra gente começar, primeiro, desmontando tudo isso e trazendo eles de volta à cena, um a um. Primeira coisa que eu quero falar é ele, o Limpa Tipos, que é nada mais nada menos do que essa massinha de modelar aqui, né, que a galera usa pra apagar, pra diminuir ali, né, a opacidade do rascunho feito na imagem, né. Então, o interessante mesmo dessa massinha é a possibilidade de você reajustar ela pra tamanhos diferentes, né, e normalmente o jeito que eu trabalho com ela é aquele de, né, rolar ela sobre o desenho, e é muito legal, ele não solta, né, diferente de uma borracha normal de latex, né, ela não solta aqueles pelinhos ou fiapinhos. É um material realmente muito interessante, é... que é um pouquinho estranho de se acostumar com ele, mas ele é um material muito legal, assim. Eu sempre tive vontade e curiosidade de usar isso daqui, e eu pude bastante no ano passado, e espero que esse ano também, trazendo outros vídeos aqui pra vocês. Então, vamos deixar ele aqui no cantinho. Isso daqui é ótimo também, né, ajuda a gente a segurar muitas coisas. Mas, Guilherme, o que você apagava com esse Limpa Tipos? Então, neste ano que já passou de 2022, eu usei muito esse lápis azul aqui, o Sketcher, da Carandache, né, vocês podem ver aí o nome dele. A Carandache é essa marca suíça aí, muito bem, né, quista de materiais de desenho também. E esse lápis, né, tem uma história com relação ao uso dele, né, por que que é um lápis azul, e isso tinha a ver também com a forma como funcionavam, né, os scanners e fotocopiadoras antigamente. Uma das funções que tinha era essa de você excluir o canal azul de cores e só pegar o que tivesse sido finalizado com caneta, né. Então você conseguia meio que fazer uma remoção automática de rascunhos só usando o canal azul e apagando ele. Isso dá pra fazer, inclusive, até hoje. Mas, o que que acontece, né? É que fica muito bonito quando você quer também deixar o rascunho. Fazer parte da linguagem do desenho faz todo sentido que ele esteja por ali. E ano passado eu fiz isso várias vezes. Eu até montei, ó, uma pastinha de Brush Rush 2022, e vários dos desenhos, inclusive esse daqui, ó, do Ryu, eu preferi deixar esse rascunho azul. E tem alguma coisa muito legal que acontece com isso, né? Mas também você pode ver aqui, né, que um daqueles, dos Kratos, né, que estavam nos nossos shorts aqui do canal, eu fiz com um lápis grafite bem tradicional, assim. A única coisa que tem de algo diferente pra cá... Tá vendo esse brilho no olho dele? Ah, eu precisava de um brilho que fosse muito mais claro do que eu poderia fazer simplesmente apagando aquela área, né? E preservar aquele ponto branco desde o início do desenho é muito complicado. Então, pra isso, eu utilizei o outro material dessa lista. Volta isso? Volta isso. Que é ele, meus amigos, a caneta posca branca, né? A caneta posca que é feito aí pra ficar em cima de um monte de superfícies diferentes, né? Ele também tem aqui aquela bolinha, né? Que dá pra você chacoalhar e ouvir um barulhinho, o que eu acho maravilhoso. Mas algo que também tem dentro dela, né, é aquele sistema onde a ponta, né? Você tem que dar aquela afundada no papel e depois a tinta começa a sair de fato, né? A ponta aqui, ela meio que vai inteiro pra dentro e vai pra fora, né? É um material, assim, acho que talvez mais fácil de você conhecer já inicialmente, né? Eu não conhecia, eu fui conhecer só num evento. Nossa, foi em 2013. Eu fui no Pixel Show e lá eu descobri o que eram canetas posca que eu consegui usar pela primeira vez. E eu vi o tamanho do abismo que tava o meu conhecimento com materiais tradicionais, né? Mas o brilhinho que ela deixa ali é uma maravilha. Falando sobre lápis grafite, né, que a gente conversou um pouco mais cedo. Eu tenho aqui, gente, uma multidão de lápis grafite. Vou até incluir, ó, ele não tava no nosso início aqui. Mas um lápis Faber-Castell 6B, sabe? Aquele bem tradicional, assim, que a gente sempre encontra em qualquer papelaria, né? Eu queria muito trazer isso daqui também. Olha aí, ó. Um Faber-Castell 6B, bem tradicional. Ele também foi aí um dos que eu usei pra fazer, pelo menos aquele Kratos, né? Que eu fiz sem a cicatriz, com o uso muito grandioso de cicatricura. O próximo material dessa lista é ela. Ah, a Color Brush da Pentel. A Pentel tem essa caneta aqui, que ela vai aí mais ou menos uns 30 reais, né? E ela também vem esses refilzinho aqui, ó. O refilzinho dessa, né? Porque a tinta fica nesse reservatório flexível aqui, né? É a primeira vez que eu tô tendo que substituir. Então, essa daqui já é uma versão da caneta bem recarregadinha, né? Eu gastei esse primeiro aqui, reservatório dela. E você pode reparar, né? Ele é flexível mesmo, ó. Você consegue espremer ele. E é nessa espremida que você vai dando de tempos em tempos, que você vai recarregando a tinta, né? A tinta vai descendo pra essa parte. E aqui na ponta, a gente tem uma maravilhosa ponta de pincel, né? Que dá pra gente fazer muita coisa legal com ela. E eu tenho descoberto algumas coisas com relação ao tipo de material que eu tô usando, né? Por exemplo, um dos papéis que eu mais utilizei no passado foi o papel Bristol da Canzon. E ele é um papel de 180 gramas que é muito liso, né? Ele tem um aspecto, assim, se você passar a mão, a mão desliza por cima dele. Mais fácil até do que um papel sulfite, sabe? Ele tem uma, assim, uma textura muito lisa. E isso é muito bom. Especialmente pras Copics eu achei que deu super certo, né? Que eu vou apresentar pra vocês daqui a pouco os marcadores. Mas pra essa caneta, eu descobri que um outro papel mais barato funciona melhor pro meu gosto. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso daqui, meus amigos, é um sketchbook completamente profissional, né? Vocês conseguem reparar. Que é vendido pela Daiso, né? A Daiso é aquela rede de lojas de R$1,99 com artigos japoneses, né? Que tem muita coisa interessante por lá. E, gente, esse papel, acho que por ele ser feito pra giz de cera, né? Tá aqui, ó. Crayon! Né? Eu acho que ele é mais poroso, justamente pro giz de cera conseguir pegar nele, né? Então, ele já é muito mais áspero do que aquele outro papel. E isso dá esse espaço bem legal pra fazer algumas coisas. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Está aqui, por exemplo, uma das loucuras que surgiu em um devanê aqui. Esse rapazinho aqui é um menininho que eu topei lá no evento da Imago, aqui em Pinda. E ele descreveu pra mim algumas instruções pra eu desenhar, né? Eu tava fazendo essa caveira e ele falou assim, faz um corpo de zumbi pra ela. Aí eu fiz esse corpo aqui embaixo, né? Ele pediu um braço a mais também, ou a irmã dele. E eu falei, o que eu desenho na camiseta do zumbi? Ele falou, um zumbi. Desenho um zumbi na camiseta do zumbi. Então foi isso que aconteceu aqui, né? E aqui tem outros rascunhos e rabiscos. Mas o que você consegue reparar aqui, ó, é justamente o quanto que você consegue, quando você risca com velocidade, criar essa escala de cinza, né? Essa gradação aqui desse jeito, né? Esse traço e esse traço você consegue fazer com o mesmo material, né? Que é essa caneta da Color Brush da Pentel. Então eu gosto muito dela, justamente por causa dessa versatilidade de poder fazer uma variação de acabamentos em cima disso. Algo mais difícil de ter esse tipo de variabilidade seria, por exemplo, com uma caneta Multiliner da Copic, né? Que é uma das também que eu uso bastante, sempre fez parte aqui dos desenhos do ano passado. Que é essa daqui, a 0.5. Então ela tem uma pontinha que tem aqui, né? Esse tamaninho, ela tá meio torta porque eu sou um animal. E ela funciona super bem, mas o traço dela é justamente, né? É uma caneta normal. O traço, ele é bem previsível, ele é sempre parecido. É difícil de construir uma grossura alternada, né? Com essa combinação, dá pra ir chegando nesses resultados diferentes, né? E o último conjunto de materiais que eu utilizei muito ano passado foram os marcadores cinza da Copic que eu comprei pela primeira vez aqui, marcadores desse gênero pra testar e descobrir o que que era, né? Porque é extremamente recorrente a gente ver tanto no Instagram quanto em outros lugares, né? Artistas, mangakás, né? Que usam pra pintura das capas e de tudo que tem a ver cores, né? Esse tipo de marcadores. E é aquela coisa, né? Essas canetas aqui não são a coisa mais barata do mundo. E tem um milhão delas. E pra você ter uma variedade de cores significativas você vai ter que gastar uma grana. Mas é muito surpreendente mesmo o resultado, assim. Esse daqui é um dos kits que eles vendem todos juntinhos que já vem essa escala de cinzas aqui. E usei bastante, usei muito o número 2 ele já até tá bem vazio, né? Nem dá pra usar muito mais. Mas os outros, especialmente os mais escuros tem bastante carga ainda, né? Mas também não dá nem pra cobrar muito porque depois eu fiz muita coisa com elas inclusive coisas que eu tinha medo de avançar muito rápido numa escala de valores. Então como eu não queria pintar logo de cara com um valor mais escuro eu começava fazendo uma camada de um valor mais claro. Então esse valor N2 ele tá embaixo de vários dos desenhos que eu fiz. então acabou que usou mais do que o resto. Mas, assim, são canetas surpreendentes. Elas são realmente, assim, muito legais. É um absurdo o quão bem isso daqui funciona. E tudo isso, né, galera? Como eu disse, é um ensaio. Todos esses materiais foram o meu retorno a me divertir e a me encontrar e aprender a produzir coisas com materiais tradicionais no papel, né? E foi com essas canetas que eu fiz muitas aventuras e com certeza tem muito mais coisa aí que dá pra gente fazer, né? Então toda essa escala de valores, né? A cor aqui do besouro sentado na cama tudo isso são feitos com esses marcadores da Cupique essa caneta Posca a Multiliner também ajudou. Esse aqui foi muito a Multiliner esse daqui também, né? Nada da caneta pincel, né? E o que eu tô louco pra trazer pra vocês em um vídeo futuro é alguma arte utilizando novamente essas minhas aquarelas da Pentel que eu tenho aqui guardadas faz um tempo até amarelado aqui o papel espero que a tinta esteja boa ainda mas é aquela aquarela não em versão de pastilhas, né? Mas na versão de tubinhos Nossa, tô doido pra finalmente fazer esse novo passo e voltar a incorporar algumas coisas. E pra gente terminar eu pensei em fazer uma pequena demonstração com um desses papeizinhos aqui, ó tá aí, outro material que sempre teve comigo nesse último ano são esses bloquinhos de papel que dá pra um bom gasto aqui quando a gente quer fazer alguma coisa rápida. E o bom é que ele tem uma parte autocolante então até dá pra fazer um registro aqui. Então, galera, vamos fazer alguma coisinha aqui, ó com o nosso lápis azul esquete aqui da Carandashi vamos fazer... Hum, o que a gente vai fazer? Eu acho que a gente podia desenhar sabe o que eu tô com vontade? tô com vontade de desenhar um Wolverine porque eu tenho assistido ultimamente aí o X-Men Evolution eu tenho reassistido mas eu vou fazer um Wolverine no estilo que eu quiser aqui, né? Quer saber, vamos fazer ele de frente às vezes eu tento tanto fugir de um ângulo de frente vamos marcar aqui, ó aquela estrutura básica de cabeça que vocês estão careca de saber vamos colocar as orelhas mais pra cima justamente pra gente ter esse ângulo aqui bem pra baixo, né? da cabeça aparecendo vamos marcar aqui os olhinhos pra ele olhinhos pequenos eu quero olhos pequenos vamos fazer um nariz com a ponte bem larga e vamos puxar aqui uma boca de... uma boca de quem fuma um charuto gigantesco, né? vamos fazer isso algo assim, ó aumentar esse queixo pra ele ficar bem queixudo puxar aqui umas costeletas de Wolverine nossa, ele tá bem achatado aqui, né? na imagem que vocês estão vendo peraí deixa eu ver se eu consigo mudar um pouco no final vai dar pra vocês julgarem aí se vocês gostaram ou não do que eu fiz aqui vamos fazer aqui assim e puxar os dois lados de cabelo de Wolverine aqui assim, ó o clássico cabelo de pomba puxar um pouquinho pra cá tá aí, ó e vamos fazer aqui, ó aquele trapézio descendente é ele que nós estamos buscando eu vou... acho que eu vou dar uma inclinada nesse peito de alguma maneira, ó aqui dá pra... dá pra imaginar, né? como é que tá com esse material aqui a gente consegue fazer isso e vamos pegar aqui o nosso... o nosso trequinho o nosso... nossa borrachinha, ó e vamos dar aquela passadela por cima só rolando aqui por cima ó, você já consegue ver nessa área da esquerda como tá mais fraco, né? ou talvez não porque a câmera vai tentar ajustar a imagem então talvez não seja tão perceptível mas... ah, agora tá dando pra ver, né? então ele consegue dar essa limpadinha e lógico, né? aqui eu tô preferindo utilizar esse lápis azul, né? que ele... ele não apaga tão bem assim eu achei que ele seria mais fácil de apagar mas ele apaga justamente porque eu gosto do... do rastro que ele deixa do processo do desenho na imagem final, né? isso pra mim é tão... tão mais interessante às vezes do que o resto o que eu tô pensando? eu acho que o rosto dele a gente pode usar assim essa multiliner então, ó vamos puxar aqui umas... umas linhas bem bravas aqui pra testa dele, ó quer saber? ó, vou fazer uma coisa tentar aproximar um pouquinho mais o celular olha aí, ó vamos fazer aqui assim, ó a narininha uma cara de brava assim, ó isso aqui tá ficando legal até, hein? aquele dentinho sabe aquele dentinho? tem que ter o dentinho, né, mano? fazer o queixo dele botar aqui uns... uns cabelinhos uns cabelinhos não, né? vocês estão ligados? uma barbinha sabe? aqui uma sombrancelhona bem... bem grosseira e um zoinho pra ele tentar não estragar no olho, né? queria fazer ele olhando pra frente eu acho que eu vou fazer uma bolinha bem normalzinha assim, escurecida pra ele aqui era pra ter uma regatona muito louca vindo né, ó uma regatona praão desse outro lado pra cá também e agora eu tô com a impressão que ia ficar muito maneiro se a gente decidisse finalizar o resto dos tons mais escuros e o cabelo com a nossa caneta pincel, né? deixa eu só fazer as orelhas dele aqui, ó vamos pegar aqui e só fazer aqui no pincelito só vindo aqui na tranquilidade e aqui também a gente pode usar isso pra fazer um preenchimento, né? eu queria muito ver se a gente conseguia fazer um preenchimento eu não queria fazer um preenchimento que fosse tipo ah, no sentido do cabelo mas que fosse só uma textura generalizada assim, de tom escuro sabe? nessa parte aqui assim então, só de eu passar bem rapidinho com a caneta pincel você já consegue ver o rastro falhadinho que ela deixa, né? então aqui também vou passar bem bem levinho e bem rapidinho quanto mais e mais falhado fica aqui eu vou tentar fazer bem clarinho também, ó umas sombronas aqui, talvez ó pô, dá até pra fazer umas coisas muito doidas ah, isso aqui é muito legal gente, vou falar pra vocês essa caneta aqui vou te contar pra vocês dá pra gente botar umas oclusões aqui da regata e acho que também a sobrancelha merece um pouco desse carinho, né? justamente pra gente ter alguma coisa aqui quem sabe, ó embaixo do nariz plém cabe aqui também uma sombra projetada do charuto, hein? ó hummm gostoso isso acho que todo o contorno externo aqui também, ó a gente pode dar aquela engrossada então é mais ou menos assim que eu usaria aqui uma combinação desses materiais pra produzir uma pequena demonstração aqui pra vocês, gente deixa eu só mostrar pra vocês como é que ficou então aqui o nosso Wolverine tá aí, ó Wolverine bem jovem por acaso o cabelo tá escurinho, escurinho e é muito divertido tem muita coisa legal aqui, né? esse é um conjunto de materiais que simula bastante o meu processo no digital e eu estou ansioso pra começar a incluir cores e trazer mais vídeos no papel assim pra vocês pessoal, se vocês gostaram deixa aqui nos comentários que vocês querem mais vídeo no papel também que isso me ajuda demais a saber se vocês estão interessados nisso se vale a pena eu fazer ou não deixa aquele like maroto que me ajuda demais, viu? então é isso, pessoal se vocês curtiram esse vídeo aqui apresentando os meus materiais favoritos de desenho no tradicional se vocês quiserem mais desenhos no papel aqui no canal principal não só em shorts mas em vídeos longos como esse por favor deixa o seu like aqui pra representar essa, né? fazer... o like de você, gente é um voto do que vocês querem que eu faça com mais frequência, né? então deixa o likezinho aqui pra mim escreve nos comentários alguma sugestão também e em breve a gente volta com mais vídeos aqui no papel e outras coisas que eu tenho certeza que a gente vai se divertir bastante, certo? galera, muito obrigado a gente se vê em breve então, valeu e... falou! e aí e aí Legenda Adriana Zanotto